Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Que você tenha um dia abençoado, um dia feliz, em nome de Jesus, quero lembrar você que hoje nós temos uma oração especial para os pais, então venha, faça parte, convide aí seu pai, seu marido, para estarem no culto, use esse pretexto para convidá-los para estarem na igreja, em nome de Jesus, a partir das 9 horas, tá bom? E eu quero ler para você aqui a nossa mensagem de hoje, que está em Isaías 40, do 29 ao 31, presta atenção. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha que palavra poderosa. Então essa mensagem vem para que nós venhamos a entender que sem o Senhor, a nossa força é pequena, ele fortalece o que está cansado. Às vezes você está cansado, às vezes você está vivendo situações na sua vida, mas ele te dá força. Nós temos esperança, a palavra está o tempo todo nos dando esperança, nos dando força. Então ele fortalece o que está cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Então fica firme. Olha aí que palavra abençoado, voam alto como águias. Olha só, aqueles que esperam no Senhor. Você está esperando no Senhor? Mas você percebeu que ficar esperando não é ficar sentado, reclamando, admirando, contemplando o problema. Não, é fazendo, ó, ele dá força, ele te dá ânimo, ele te dá capacidade. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas você não. Aquele que confia no Senhor voa alto, ele tem força, ele tem ânimo, ele tem energia, porque nós temos graça. Nós temos graça para vencer tudo. As nossas forças são renovadas o dia a dia, todos os dias, toda manhã nós temos uma cota de graça para enfrentar esse dia. Então não adianta a gente reclamar, não adianta a gente olhar para esse dia como um dia difícil, não adianta a gente olhar para essa semana, puxa, que semana difícil, que coisa. Ela vai acontecer do mesmo jeito. As horas vão passar, os dias vão passar. E como é que nós decidimos passar? Desse jeito pesado, desse jeito reclamão. A reclamação não leva a lugar nenhum, nós temos que entender isso. Mas as atitudes corretas, o levantar, o se fortalecer no Senhor, mesmo que você esteja cansado, o se fortalecer no Senhor, isso sim te leva a um resultado. Porque ao invés, enquanto outros estão reclamando, mal-humorados, vitimistas, você está trabalhando, você está focado, você está crescendo, você está renovando as suas forças. Então qualquer um pode se cansar. Qualquer um pode desanimar. Você pode ter o seu dia que você está mais abatido, mais chateado, mas quem confia no Senhor nunca se abala. Pode até levar aquele choque, como Josafá. Levou aquele choque de um grande exército que estava vindo contra o país. E o que ele fez? Ele foi orar. Ele chamou o povo para orar. Nós não sabemos o que fazer, Senhor, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. É isso que nós temos que entender. Voe alto. Cresça. Avance. Pressiona mais. Não fica aí, até os jovens se cansam. Até os jovens tropeçam. Mas você não. Você, independente da idade, independente do que já aconteceu, quando você está no Senhor, você voa alto, você vai longe, você é renovado. As suas forças são renovadas todos os dias. Então, se encha desse espírito. Se encha dessa fé, dessa palavra abençoada. Desse ânimo, dessa esperança. E vai para cima. Vai e faça o que você tem que fazer. Enfrente os seus desafios. Não deixa para depois. Já mata o gigante agora. Já enfrenta esse gigante agora. Não espera aí 40 dias. Ouvindo as afrontas do inimigo. Não. Vai lá no dia, na hora. E já resolve. Se encha dessa força. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui na sua presença, meu Pai. E mais uma vez, meu Deus, nós te agradecemos por essa mensagem poderosa, meu Deus, edificante. Que o Senhor manda, meu Deus, para que nós tenhamos força, autoridade, poder, meu Deus. Autogoverno. Então, eu peço, meu Deus, fortaleça cada um. Renova as forças, meu Deus, no nosso povo. Fortaleça, meu Deus, aqueles que podem estar cansados, meu Deus. Que o Senhor renove, que ela se encha dessa fé, dessa energia, dessa autoridade. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço. Abençoa o nosso povo. Abençoa os homens, as mulheres, as crianças, meu Deus. Os jovens, as famílias, meu Deus. Abençoa essa pessoa no trabalho. Abençoa na escola, meu Deus. Abençoa por onde ela passar, meu Deus. Que ela seja bem-sucedida. Que ela cresça. Que ela se desenvolva, meu Deus. Que é ao contrário do mundo, meu Deus. Que está se medicando, está amargurado, está abatido, meu Deus. Deus, nós temos esse povo poderoso. Esse povo corajoso, em nome de Jesus, meu Deus. Eu te peço. E eu te agradeço por essa mensagem de força, de ânimo, meu Deus. De poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Que você tenha um domingo abençoado. Uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Isso, Senhor Jesus. Não voltar hoje. Até amanhã. Até amanhã. Legenda por Sônia Ruberti